Fala meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, no nosso quadro Mini Fazenda SP para mostrar para você que tudo que você planta, você irá colher vou mostrar para vocês aqui a jabuticaba se você acompanhou aqui no short videos, você viu um vídeo dela toda completa aqui de frutas apesar que ainda tem algumas frutinhas bem pequenininhas aqui essas frutinhas desta parte foram para onde? para o nosso pote e incrível que é o seguinte, essa jabuticaba não tinha nenhuma fruta só que elas foram crescendo e a gente nem notou olha só o tamanho dessas jabuticabas eu consegui tirar três aqui, que eu comi duas, não resisti eu deixei separada aqui na minha mão porque é o seguinte, essa jabuticaba aqui é bem maior do que a outra quem conhece um pouco a jabuticaba sabe que tem uma qualidade que o pessoal chama de olho de boi eu me pergunto, será que é esta? vou mostrar aqui tenta pegar uma grande essa aqui é uma grande do outro pé nosso pé de sempre e essa daqui é o desse pé pequenininho então se você for ver ela é maior não sei se essa qualidade aqui realmente é a tal da olho de boi mas provavelmente não é só uma questão do pé ser menor e não ter que dividir tanto nutriente alguma coisa assim do gênero mas está carregado gente está ruim de focar aqui a câmera agora sim melhorou engraçado que ela no caule aqui ela não apresentou nada mas na parte superior aqui tem as frutas então já sabe, vamos fazer um jeito de pegar essas frutas todas para o nosso deleite e mostrar para vocês também com essa onda de calor vocês lembram que eu tinha plantado uma batata ali com essa onda de calor morreu meu pezinho de batata na sacola só que só sobrou essas sobrou quatro batatinhas na verdade só que tinha uma que estava com raminho com brotinho eu plantei de novo então eu espero que nasça né inclusive eu até já separei mais uma aqui para plantar espero que dê certo e mostrar para vocês também essa nova brotação aqui do nosso pé de café que eu fiz uma poda meio drástica que eu estava atrapalhando e está crescendo legal de repente eu tiro essa parte aqui que está feia está meio fora de padrão e deixo só esses outros mas até então é só uma ideia mas essa onda de calor murchou bastante aqui em nossas plantas o calor foi muito intenso bom pelo menos eu peguei uma aguinha para jogar nas plantas lá de cima nossa água aqui do nosso sistema e é isso e é isso o nosso vídeo principal aqui é sobre as jabuticabas e mostrar também nós temos o ó a patinha mostrar aqui o nosso o nosso pé de goiabas tá eu não sou fã dos pés de goiaba mas ele já está dando uma floração presumo que breve teremos goiabas e eu vou tentar deixar esse pé de goiaba pequeno né vou sempre pôr da ele para ele ficar pequeno porque pequeno eu vou começar a gostar desse pé para não atrapalhar a gente depois eu tenho que destinar esses galhos secos dessa poda que a gente fez acho que eu vou usar para poder fazer alguma defumação em alguma carne nossa acerola até o presente momento não apresentou floração mas ela resistiu bastante a nossa poda drástica e ele está voltando a sua forma de acerola né como vocês lembram nos primeiros vídeos nós não tínhamos tínhamos um pé cheio de frutas mas totalmente fora do padrão e impossíveis até de pegar mas agora a gente conseguiu dar um jeito e as nossas amoras eu fiz uma uma poda aquele dia que eu estava pegando as amoras e olha só o tamanho delas ó são bem maiores do que aquelas que eu tirei no vídeo lógico que é igual uma amora portuguesa não mas ter cortado aquele galho que estava nada a ver realmente favoreceu a qualidade dessas frutas então o certo é a gente ir podando que não adianta ter um pé carregado mas as frutinhas todas minúsculas né olha só agora a gente conseguiu sem querer ter um tamanho expressivo aqui nas frutas e é isso meus amigos não esqueça de curtir, comentar, compartilhar siga-nos nas redes sociais arroba minifazenda.sp qualquer dúvida é só entrar em contato breve nossa lojinha virtual com nossos produtos até mais tchau 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 Obrigado.